É o Black Week da Cialuz, de 16 a 28 de novembro, todo showroom com 50% de desconto. Tudo pela metade do preço. Iluminação, móveis, decoração, tudo metade do preço. Olha só, que escultura linda, de 565 por 282 reais. Uma escultura, ela sempre significa e representa algo. Por isso, para você escolhê-la, sempre é ideal que ela diga algo a você. Essa disse muito a mim e de 522 por 261 reais. 50% de desconto. Que peça linda! As peças decorativas realmente fazem toda a diferença no ambiente. E agora, pela metade do preço. Olha essa peça, de 750 reais, por apenas 375 reais. São muitos itens de decoração e todo showroom com 50% de desconto. Tudo pela metade do preço. Uma infinidade de produtos. Tudo isso é pra você na Avenida Presidente Vargas 866. É o Black Week Cialuz, de 16 a 28 de novembro. Cialuz pra você!